Voltei, voltei. Se você tá vendo esse vídeo, talvez você já tenha assistido o meu vídeo Como usar qualquer câmera como webcam. Na realidade, não é qualquer, qualquer câmera. Ela tem que ser uma câmera digital ou ter sido produzida, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, talvez. A maioria delas tem essa opção. Nem todas tem, mas a maioria tem. A solução que eu dei no primeiro vídeo era você entrar no site oficial da sua câmera. Poderia ser da Canon, da Sony, da Nikon. Se eu não me engano, também poderia ser da Kodak, GoPro, várias marcas ali que eu mencionei. Também incluir até iPhone, Android, iPad, tem um monte de opção mesmo. E todas essas opções que eu dei eram usando cabo USB. Eu acredito que era um vídeo bem completo e que funciona pra maioria das pessoas. Mas muita gente comentou no vídeo falando que não conseguiu ou que precisava de uma outra maneira pra realizar o que eu tava prometendo ali no título do vídeo. Então agora eu quero dar mais uma opção que a maioria das câmeras também tem, que é uma saída HDMI. HDMI Out significa que tem uma saída de HDMI que nem tem no seu computador, pra sua televisão, na sua televisão tem uma entrada HDMI, no seu videogame tem uma saída HDMI. É o cabo de imagem e som que a gente mais tá acostumado a usar por aí. Só que esse cabo que a gente mais tá acostumado a usar, ele é o HDMI normal. Normalmente as câmeras elas usam ou mini HDMI ou micro HDMI. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem de cada um, mais ou menos em perspectiva de tamanho, pra você poder pausar o vídeo e olhar a sua câmera e identificar se a sua câmera é um micro HDMI ou um mini HDMI. Depois que você identificar é só comprar um cabo, eles têm um preço até que acessíveis aqui no Brasil, mas não é só o cabo HDMI que você precisa. Se você conectar o seu videogame com o cabo HDMI na sua televisão, você vai ver sim ao vivo. Se você ligar a sua câmera na televisão, você vai ver ao vivo. Mas o que eu prometi no título desse vídeo é você usar a sua câmera como webcam. Tanto em live, em stream, usando o OBS ou o Streamlabs, ou em videochamada, como no Zoom, no Skype e todas essas opções que a gente tem aí hoje. Essa solução eu já tô usando há certo tempo, não lembro se quando eu gravei aquele primeiro vídeo eu já tava usando isso. E recomendo muito, porque realmente superou minhas expectativas. Não quero recomendar nada pra vocês que seja fajuto, porque afinal ninguém tá me pagando aqui pra nada. Tô realmente recomendando porque é algo que eu tô impressionado com a qualidade. Essa encomenda aqui é essa daqui. Eu paguei R$124,64, incluindo frete, incluindo tudo, eu acho. Foi entregue no dia 22. Então eu comprei no dia 9 e 13 dias depois foi entregue. Foi realmente muito rápido, foi liberado pela alfândega, porque é só um adaptador de HDMI pra USB. Esse é o produto, vai ter um link dele aí na descrição. Fica atento pra tá escrito esse RULZ, R-U-L-L-Z. Tem que tá escrito isso bem ali nesse cantinho dele, porque, não sei, os que eu comprei tem esse escrito e eles funcionam muito bem. Às vezes você compra algum outro aí e eu não posso garantir. Mas, de repente, pode ser até melhor. Então, quem sabe, se arrisque. Sempre que você for comprar no AliExpress, dá uma olhadinha. Olha só, aqui tem 6.646 avaliações, 17 mil pedidos e vamos ver o nível dessas avaliações. 4.8. Então, daí você já começa a ganhar um pouco de confiança. Se você desce aqui um pouquinho, ele vai me mostrar várias avaliações de brasileiros. E esses brasileiros estão dando 5 estrelas, estão falando que chegou rápido, que recomendam o vendedor. É por causa desses fatores que eu ganho confiança em algum produto. É o que essa foto aqui tá mostrando. Você pode pegar uma câmera, você pode pegar uma câmera daquelas gravadoras digitais, um videogame, um IPTV Box, que eu não tenho certeza do que é. Pode ser talvez uma Apple, tipo uma Apple TV, um Google daqueles que põe na TV, Google Chromecast. Não sei, mas você pode conectar qualquer saída HDMI no seu computador. Ele vai adaptar o HDMI para USB. E o seu computador pode ser tanto Mac quanto Windows. Ele vai reconhecer aquela entrada USB como a webcam. Eles têm duas opções aqui. Tem essa pretinha que é um USB 2.0. Ela suporta que entre até 4K, 30 frames por segundo. E ela vai captar para o seu computador, ela vai transferir para o seu computador uma informação em Full HD, 30 frames por segundo. Por que é tão legal isso daqui? R$ 49,00? Talvez para você pareça muito, talvez para você pareça pouco. Mas vai parecer muito, muito pouco. Porque olha só, antes disso daqui, a única solução que a gente tinha era uma placa da Elgato. Essa placa aqui é a mais semelhante. Ela também é HD, 60 frames por segundo. Tem essa daqui que já é 4K, mais parecido com aquele formato dessa que a gente compra aqui no AliExpress, né? Bem mais parecido. Só que a que a gente compra ali no AliExpress não é 4K. Olha só quanto que custa. Uma, Elgato, Camlink. R$ 1.000. R$ 1.599. É bem caro. Antes, assim, para você poder usar a sua câmera como webcam usando um HDMI out, era um investimento alto. Agora, o que a gente tem aqui é isso. R$ 49,00 com o frete de 9,00. Então vai dar R$ 60,00 agora, fala a verdade, cara. R$ 60,00 comparado com R$ 1.000,00, R$ 1.500,00. É muita, muita diferença. Eu recomendo muito, eu já estou usando. E vamos abrir uma aqui agora. Eu comprei e não abri ainda, quero abrir aqui com vocês. Vem com um bilhetinho. Deixa eu ver o que ele fala. Olá, amigo. Você é nosso cliente VIP. Se alguma coisa estiver errada, por favor, não deixe um feedback ruim. Conversa com a gente que nós queremos solucionar. Muito legal, muito atencioso deles. E vem assim, vamos testar. A outra opção, que é esse marronzinho, dessa vez eu peguei um de cada. É um USB 3.0, ele suporta uma entrada, ele suporta 4K de entrada com 30 frames por segundo. E ao invés de entregar 30 frames por segundo em Full HD, ele vai entregar 60 frames por segundo em Full HD. É um pouquinho melhor, é um detalhe quase. Esse daqui é o que eu estou usando, eu acho que eu já tenho uns 3 ou 4 conectados ali embaixo. Talvez esse seja o quarto agora. Agora, ele vem aqui com um manual, mas quase não precisa do manual. Sinceramente, o primeiro que eu peguei é... Eu até abri o manual, eu acho, para dar uma olhada. Conectar e começar a usar. Não tem muito erro mesmo. Nessa pontinha aqui, entra o HDMI. Então, pode ser tanto da sua câmera, quanto do seu videogame. E aqui, entra no seu computador, essa entrada USB. E o seu computador, tanto vai ser o Windows ou o Mac, ele vai reconhecer como se estivesse recebendo a imagem de uma webcam. Eu tenho aqui essa GoPro conectada também, numa saída HDMI. E ela está... Esse HDMI é super comprido, tem uns 2, 3 metros. Ele está vindo até aqui embaixo. E também entrando num desse daqui. Aqui entra o HDMI, aqui entra no computador. E o seu computador recebe como uma webcam. Você pode usar também a GoPro e fica bem, bem legal a imagem. É uma das melhores qualidades que eu tenho. O que eu fiz foi, eu comprei um hub, um USB hub, que tem 7 entradas. É um USB hub 3.0 e ele também tem uma entrada de força, que ajuda ele a alimentar alguns acessórios que usam força. Porque ele não vai precisar sugar do meu computador essa energia. Ele vai pegar direto da tomada. Com esse hub de 7 entradas, eu já conectei 3 desse daqui. Agora eu vou conectar 1 quarto, que eu quero conectar o meu Nintendo Switch. E quero ver se eu consigo jogar jogo no meu computador usando isso daqui. E talvez até transmitir na Twitch, ou até mesmo em videochamada, a imagem do meu Nintendo Switch. Vamos fazer isso agora. Bom, vamos lá. Vamos testar isso aqui. Video Capture Device. Add New Source. Aqui a gente vai colocar o nome Gameplay. E eu vou escolher o USB número 4. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, está desligado. Liguei o Switch. E voilá. Já está recebendo a imagem. E vou colocar aqui Fit to Screen. Vai ocupar a tela inteira. Eu vou puxar agora o Gameplay para trás da camada A. Que sou eu. Que estou aparecendo aqui no canto. E eu poderia aqui, por exemplo, fazer uma live mostrando a tela do meu videogame. E pode ser qualquer outro videogame. Não precisaria nem ser só o Switch. Aqui, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aqui na minha tela, já tem duas placas de captura sendo usadas. Tem a da minha câmera e o do videogame que eu acabei de instalar. Acabei de abrir e instalar na frente de vocês. O que vocês acharam? É bem, bem acessível, né? Algumas pessoas comentaram no meu vídeo anterior que não conseguiram. Porque ou a câmera delas não tinha esse programa de saída USB. Ou elas não conheciam essa técnica ainda de HDMI out. Então, entra no Google, verifica se a sua câmera tem esse HDMI out. Tem dois tipos de HDMI out. O Clean HDMI out, que é o limpo. Que é o que vocês estão vendo aqui dessa câmera. E a minha outra câmera não é o limpo. Se vocês olharem bem, tem um tracinho cinza aqui embaixo. E se eu movimentar essa minha câmera, olha só. Dá pra ver o pontinho de gravação aqui, tá vendo? Essa câmera B, ela é bem mais antiga. E ela não tem esse HDMI out clean. Ela só tem o normal. O que mostra tudo o que tá acontecendo na tela. Eu tirei tudo o que aparecia da tela pra ficar o mais clean possível. Tá quase 100% clean, mas tem ainda aquela bolinha vermelha que eu escondo. Reposicionando aqui o tamanho da imagem. Opa! Fundei. E é isso. Tomara que você consiga conectar a sua câmera. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você não quer investir nisso e você ainda não assistiu o primeiro vídeo. Vai lá assistir o primeiro vídeo, porque ele é praticamente grátis. Se você já tiver o cabinho USB, que a maioria das pessoas tem. Vários celulares usam esses mesmos cabos. Você provavelmente já consegue usar a sua câmera com webcam. Sem investimento extra nenhum. Mas se você quiser uma qualidade melhor. Ou por exemplo, quiser gravar enquanto transmite a imagem. É legal que você tenha uma placa de captura. Se você entrar no Mercado Livre pra comprar na hora. Eles vão te oferecer uma placa chamada El Gato. Que é muito cara. É 20 vezes mais cara que essa. Às vezes até mais. 30 vezes mais cara que essa. Galera, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Muito obrigado pra vocês que assistem até o final. Porque uma das minhas metas esse ano é chegar a 4 mil horas assistidas. Pra eu virar um parceiro do YouTube. E o primeiro vídeo que eu fiz já tá me ajudando muito a chegar nessa meta. Então eu espero que esse vídeo aqui também faça tanto sucesso quanto o último. Talvez até mais. Porque essa solução é mais definitiva ainda. Muito obrigado. Se tiver qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo que eu respondo. E quem sabe se surgir uma nova solução daqui a alguns meses. Eu faço uma parte 3 pra esse vídeo. Mas antes de ir embora. Se esse vídeo já ajudou. Lembra de deixar um like. Deixar um comentário. E até o próximo vídeo. Eu volto já. Falou. Tchau.